A A Como é que é? Ei Onde começa? No A Então vai A Apatossauro B Brachiosauro C Ceratossauro B D Deinonico D E Espinossauro Eu não quero D Elasmosauro Elasmosauro E F Não Não tem Não tem? E aquele outro que você falou? Na faculdade a gente viu que a gente falou É um Anfadossauro Existe isso? Aham Onde ele viveu? No período Cretáceo E falejava rastros na areia Volta aqui Falejava rastros na areia Será? Na areia do mar Ele era muito aquático Muito aquático Ele procurava carniças mortas Carniças mortas Ele procurava dinossauros Ele procurava dinossauros Pra comer a carne deles Entendi E o que mais tem? O G agora? Qual é depois do F? G Giganotossauro E H H Homo sapiens H Não tem Não É Ai meu barriga G E depois do H I H I I I H I J H Deixa eu ver J H J I J J J J J Ah Deixa eu ver Não tem Não tem dinossauro com J Uhum E L Já K L K tem L Tem K L K K K H Tem Qual é K Eu também Eu também Eu também Não lembra Não Sei lá Um anjo também Quem trouxauro? O que? Quem trouxauro? Você ta me enrolando? Quem trouxauro? Eu acho que não tem isso ai não Tem sim Tem Quem trouxauro? Tem Tem um espinho nas costas Tem Placas de espinho nas costas Nas 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 costas Pra que? E na costela Um espinho grandão Pra que? Pra se defender Tá E o com o L? O L? Sem ser o pai Humm Lesotossauro E com M? Majunganossauro O que? Majunganossauro Isso existe? Existe Será? Humm Eu acho que tá É que eu vi É que eu vi no meu livro de dinossauro Qual? Eu escrevo Majunganossauro Mas que livro é esse? É do É ciclopédia? É É Não é uma ciclopédia É É de desenho Não Entendi Assim E com N? Canibus N É É É o É Não É Não Não Nenhum É É O O Ouvi Raptor Humm Que? Humm Parasaurólofo Humm Que? 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 Quatro 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 Como é que é? Quatro São quatro Será? Humm Ele tem Mas Uma asa grande Dois Ah ele voa? Sim É 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 E Que? Que? R? Agora o R R? É Humm Ninguém Nenhuma Não tem nem um Raptor Hã? Nenhum Raptor que começa com R Eu Não Nenhum Raptor Tá E S S Hã? Humm Saltasauro Será? Aham Não lembro desse ai É O Saltasauro S R S T Agora T T Tiranossauro Rex O que? Tiranossauro Rex Verdade Aham É É É É porque ele é o mais temível dos dinossauros Entendi E O que mais vem agora? S T É U agora Mas ele O Tiranossauro é o rei dos tiranos Entendi Sim O nome dele significa isso Ah tá O U Ultrasauro Tipo Ultraman? Humm? Tipo Ultraman? U Não Sabe U Ultrarapto Ultrarapto Entendi Ultrarapto E Que mais agora? É R R S T U V V Deixa eu ver Velociraptor E I V W Não Ai caralho W É Hum W T U T U T U V W Mas não tem nenhum Não tem dinossauro com W? É Precisa inventar um hein Não tem nenhum Ah E tem um com um X? Hum 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 X no da soçauro Ah eu acho que você tá zoando Vai verdade? É Não tem isso ai não X no da soçauro Eu vou procurar no janeiro É que eu vi no dinotrem No dinotrem? Deus me livre É muito chato aquilo X no da soçauro É Tem mesmo esse dinossauro Você vai assistir o dinotrem Mas nem a pau velho Eu vou doar o dinotrem pra mim Senta lá Falta um mais agora Um Y Dois Y Y Y E Ixanossauro Que? Ix... Ix... Canossauro Será? Porque ele é um nadador Que Ele voa Ele é um nadador que voa Ele voa dentro da água Ah, tá Então ele nada É, ele basicamente não voa Basicamente Quando ele sai da água Ele voa Pra pescar alguma coisa O que ele não faz O que ele não faz Não Ele não foge dos predadores Não foge, ele morre sempre Não, porque Ele é o predador Entendi E falta um agora, com Z Z Quem, será? Zerachnosau Zerachnosau Espera aí, resolve Zerachnosau Como ele faz? O que ele faz? Ele Ele não tinha que fugir do perigo Porque Volta aqui Era o perigo Ah Mas como é esse? Ele é grande, ele é pequeno Eu não conheço Zerachnosau Já mudou o nome Você está inventando Zerachnosau Está chovendo Está chovendo Está chovendo Vem aqui É A gente não pode Vai 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 Vem aqui Obrigado.